É bola, bola balançando sem parar É bola, bola balançando sem parar É bola, bola, no suco pra sugar É bola, bola, balançando sem parar É bola, bola, no suco pra sugar É bola, bola, balançando sem parar E chefe do Valor aqui, velho Primeiro, baixe o dinheiro no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Dá para o sol com peneira furada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai voltar e eu boto fé E pra cantar comigo O história das vaquejadas Chega pra cá meu parceiro, cê é vaqueiro Primeiro, baixe o dinheiro no seu celular Depois, disse que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Tá para o sol com peneira furada E vai, vai porque quer Falta de amor não é E falta de carinho não é E vai, vai porque quer Falta de amor não é E falta de carinho não é Cê vai voltar e eu boto fé E vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é E vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Falta de carinho não é Cê vai voltar e eu boto fé Valeu meu parceiro Pedro Valora Esse é sucesso e o tamo junto em fé Show, mamãe